Música Tribunal Superior Eleitoral define calendário das eleições para o próximo ano. A votação em primeiro turno será no dia 5 de outubro e em caso de segundo turno, este ocorrerá no dia 26 do mesmo mês. Ainda faltam 17 meses para a eleição e o eleitor de Rio Branco já tem do que reclamar. O recadastramento biométrico marca uma nova etapa das eleições com a promessa de mais segurança, só que também traz um desgaste. A sala usada para o recadastramento fica sem espaço. De tão cheia, parte dos eleitores precisa ficar do lado de fora, no sol forte. Aqui no sol muito quente, às vezes nem compensa de votar, porque só vem mais de corrupção no Brasil. Só para botar os documentos em dias, né? Regularizar a situação. O Tribunal Superior Eleitoral fechou o calendário para a eleição de 2014. O primeiro turno será dia 5 de outubro e se houver segundo turno, no dia 26 do mesmo mês. O calendário começa no dia 5 de outubro deste ano, prazo para os partidos estarem registrados no TSE. Para muitos ela é importante, para outros é apenas engraçada. A campanha eleitoral também já tem sua data marcada. O Tribunal Superior Eleitoral marcou o início para o dia 6 de julho de 2014, para que os candidatos comecem a entregar o seu material de propaganda e façam seus comícios. É quando, oficialmente, eles podem pedir votos. As pesquisas eleitorais devem ser registradas na Justiça Eleitoral a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E o prazo de convenções é entre 10 a 30 de junho de 2014. Atenção a Justiça Eleitoral no TSE. Atenção a Justiça Eleitoral no TSE. Legenda Adriana Zanotto